Música 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 Tá tranquilo? Música Dá-se dar a mão com o carro na cabeça Dá-se dar a mão com o carro na cabeça Música 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 Cara Deixa eu fazer, eu estou quieto Cá Olha lá O cara é e tá? Mas está na frente da parada dele ali Ainda vai Vervo Levou Vervo, cara Eu sabia o que ia fazer Esses biquinhos que entram me quebram Ah tá Nem é certo Ele foi chamado esse maranhão Aí ele perdeu Quer ajudar Mas o cara sabe É possível Ele só faz isso o dia todo Entendeu Olha lá Fica dando os drift Pertinho Ah tá É um kit O que é? É um kit que o cara instalava pra fazer Drift Aí tá vendo, uma coisa é, tá vendo, uma hora ele bate, não é só eu Porra, ele quer, porra Direita, direita, direita É aquele cara, aí vai dar a porta pra nós E aí 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 Olha a cal, olha a cal que eu ia seguir de esquerda a esquerda A pilotagem até agora tá quanto? Qual que é a nota? Qual que é a nota? De 0 a 10 até agora, como é que tá? Tem que falar que nós também tá bem, hein? Aí quebra Hum, já tô fumaçando, já tô fumaçando já, fica esperto aí E 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 aí o cara tá querendo atrapalhar nós levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão vou ir nem de carro pra pegar esse cara aí tô cercando aqui, tô cercando aqui, por onde ele for desceu, desceu aqui, tá indo de você de novo, tá indo de você de novo, boa aí na moral, qual é a nota agora, qual que é a nota pegamos os dois tá aqui, tá aqui rapaz, mas esse último P1 que veio atrás agora foi bom muito obrigado, muito obrigado, tô treinando, tô treinando, entendeu? tá bom que você me treinou também já saiu lá, já saiu lá na loja já saiu lá no céu do Fleck entrou na loja de roupa C4 parado na porta tô aqui no motel mais um na loja de roupa C4 vai deslojar dentro possivelmente confere aqui, alguém comigo confere aqui o banho a garagem olha lá um passando ali ó vai ter uma moeda aqui, toma cuidado com a moeda dentro da loja cuidado dentro da loja cuidado tá vivo é lá no dedo dentro da loja e aí fora tá dentro da loja tem três três ou dois um lá dentro do Fleck tem um dentro da loja aqui da esquerda ó primeiro vamos na lojinha lojinha de roupa por último lojinha, lojinha, lojinha dois lojinha dois lojinha lojinha e três lojinha lojinha de roupa por último vamos aqui nós três na lojinha vai Chimbinha, Raul e Coisinha pode entrar, pode entrar vai Chimbinha calma, tem um lá no fundo e eu tenho um aqui próximo cuidado então eu vou primeiro cuidado no fundo, cuidado no fundo tem um mirado burro peguei um, calma, tem um lá no fundo eu vou entrar onde? dentro daquela parte? vou entrar, vou entrar dentro da portinha? isso, isso vem, vem Chimbinha caramba foi, foi boa tem três aqui, tá? é, pode ser esses três últimos aqui tem um na esquerda um na esquerda e um no fundo e deve ter lá no fundo deve ter um também coxinha, coxinha peguei peguei, peguei moita, tava moita ah, meu Deus ah, tem um fundo peraí, peraí tá tudo lá, agora tá da loja peraí só tem um lá acho que é eu tô vendo só esse cara aí mas tem mais aí fica marcado, fica marcado vou passar, peraí tá, vou te ajudar cadê o Costa? onde você matou o Costa? ele tava na, na moita na moita, ali atrás peraí depois eu vou ficar marcando e se ele vai pegar o corpo dele peraí, deixa eu guardar o corpo não, não, não dá, não dá esse cara vai abrir e vai matar nós não dá ah, então fechou o cara tá focado em pegar corpo, velho tem, mano, tem que ter mais um, velho é obrigação, tem mais um cara, eu só tô tinha dois aqui dentro mas eu te juro eu acho que ele deve ter dado uma boa entendeu? ele tá fazendo uma partinha assim, tá? peraí, deixa eu ver é, pode ser lá pode ser lá mesmo pode ser lá, cuidado tem um aqui morto aqui dentro morto pode ser isso ah, então é isso ou ele tá vivo e dá não é deitar, né? tem essa também ele morrer não, é possível é, ele tá quase estranho puta ele não tem sangue, velho é uma amarela o amigo dele pode ter matado ele, tá? pode ser também é o seguinte cuidado aí, porra tem que ir lá pro outro lado e se ele abrir eu pego peraí não sei se ele tava morto, mas agora ele tá faz o seguinte, ó vou falar eu vou correndo direto pra aquela salinha ali onde tem um buraco é ele vai ter que abrir pra me matar se ele abrir você mata não sai do pique, tá ligado? se ele não abrir você não vai ok aí quando eu tiver bem aí no cantinho você começa aí tá ligado? eu vou começar a ruxar pelo cantinho aí você começa aí hum eu vou ruxar no 3 abriu não deu, calma pegou? não, calma foi, foi, agora acabou, acabou, acabou amassou, amassou só pra terminar só pra terminar o dia de hoje aí pra vocês abagaçou vocês aí tá bom deu sorte, deu sorte a roupa deixa eu pegar o outro lá qual muito que ele tava? mostra aí, aprende aí e mostra o que ele tava tá você aprendeu de todo mundo aqui? eu, eu mato todo mundo e ele aprende qual muito que ele tava? ele tava nessa aqui, ó aqui, aqui atrás cara, eu passei essa coisa aqui eu dei tiro ou ele poderia tá deitado também, né? eu tava deitado eu dei tiro pra caralho pra essa coisa aqui cadê o tono de verdade? é esse aí, cara é o que mata tchau, médico aí, boa tchau